Qual é a chave, qual é o segredo, que abre as portas do teu coração? Qual é a chave, qual é o segredo, que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não acertar se ele quer te dar? Por que insistir e resistir? Por que não acertar se ele quer te ouvir? Por que não acertar se ele quer te ouvir? E abre as portas do teu coração Bom, olá, queridos amigos Eu ia falar boa tarde Mas eu não sei que horas que o vídeo vai chegar até vocês Então é olá, o melhor cumprimento, não é isso? Olá, queridos amigos de Angra dos Reis Que estão finalizando essa semana da inclusão Uma semana especial Que eu tenho certeza que foi muito proveitosa Por vocês se encontrarem, se harmonizarem Por vocês estarem estudando E vendo muitas coisas diferentes Uma semana que deve ter também tido oportunidade Da reflexão, da análise E uma semana assim é muito importante no nosso trabalho Então parabéns à Secretaria de Educação de Angra dos Reis Muito obrigada, Rose Minha Rose querida Que foi minha aluna e hoje é minha amiga E companheira de estudo De grupo de estudo E é um prazer estar chegando até vocês Pra fazer uma pequena